Prefeitos e prefeitas do Paraná, mês de julho, tem adicional de 1% do FBE. E para todos os 399 municípios, serão depassados mais de 570 milhões através da luta e a conquista municipalista. No Brasil, são 8 bilhões e 300 bilhões para atender os 5.570 municípios através da liderança da CNM, e que no qual, junto com prefeitos e prefeitas, as entidades estaduais, também as associações regionais, permite que essa pauta seja importante, chegando mais dinheiro aos municípios do Brasil. Portanto, aqui no estado do Paraná, no mês de julho, tem 1% de adicional do FBE. São mais de 570 milhões. Isso mostra que prefeitos e prefeitas unidas, fortalecendo o municipalismo e cada vez mais a MP, protagonista da liderança municipalista do Brasil. Tamo junto, gente. É o Paraná, cada vez mais forte.